É o Evangelho de Marcos 14, 12, 16, 22 a 26. Eu sou o pão vivo, decido do céu. Quem deixa o pão comer, sempre há de viver. No primeiro dia dos ázimos, quando se molava o cordeiro pascal, o discípulo disseram a Jesus, onde quer que façamos preparativo para comer a páscoa? Jesus envolveu então dois dos seus discípulos e disse, ide à cidade, um carregando um jarro de água, virá ao vosso encontro. Segui e dizia ao dono da casa que ele quer entrar. O mestre mande dizer onde está a sala que eu vou comer a páscoa com o meu discípulo. Então ele vos mostrará ao andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Aí eu faria o preparativo para nós. O discípulo saia de fora da cidade e encontraram tudo como Jesus já vendido preparar a páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, entendendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhe dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o caro de teu graça e entregou a todos os bebês dele. Jesus disse, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais de furo da vidura até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois que terei cantado o hino, foram para o monte das oniveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados.